No vídeo de hoje vamos falar sobre o arquétipo do pavão e o arquétipo do deus apolo o que aconteceria se caso ativasse esses dois arquétipos de vez sabemos que o arquétipo do pavão como o arquétipo do deus apolo são arquétipos poderosos para atração autoestima e beleza surpreendente O arquétipo do pavão ele é ativado por aquelas pessoas que desejam ter autoestima elevada beleza cativante carisma brilho além do âmbito de atração o arquétipo do pavão também traz a energia da espiritualidade traz a energia da proteção e da renovação porque as suas penas tem a finalidade de proteger as pessoas de mal olhado de mau agouro de más energias Então além do âmbito de atração de poder de magnetismo o pavão também tem esse lado da espiritualidade da proteção e da renovação e o arquétipo do deus apolo ele também é conhecido por representar a luz oráculos representar a lealdade a cura música poesia perfeição beleza autoestima harmonia e equilíbrio é um arquétipo extremamente poderoso também para atração beleza e autoestima e autoestima é um arquétipo muito bom para as pessoas que desejam aí ter uma evolução tanto no equilíbrio na harmonia e também na perfeição de suas belezas para atrair o outro para atrair outras pessoas e olhares você ativando esses dois arquétipos juntos é uma bomba de atração você vai atrair vários olhares vai elevar sua autoestima vai elevar sua beleza vai elevar o seu magnetismo e você vai atrair olhares por onde você passar os dois arquétipos juntos é uma energia de atração surpreendente você vai ficar muito mais bonita muito mais bonito você vai ficar com atração que nem você vai imaginar o que você pode atrair utilizando estes dois arquétipos são arquétipos que combinam e você pode utilizar normalmente sem preocupação se caso aí você quer ser atrativo quer chamar atenção quer ser notado por alguém quer deixar a beleza e deslumbrante o brilho é dois arquétipos super poderosos para ser ativados juntos pode ativar que os melhores resultados virão você vai se tornar uma bomba de atração de brilho magnetismo e vai chamar atenção de todos ao seu redor